Quem o vê assim na rua, nestes movimentos estranhos, é capaz de questionar a sanidade mental do rapaz. Mas se do outro lado da rua alguém responde e há assistência, até percebe o que se está a passar das duas uma. Ou se trata de loucura coletiva, ou tudo o que se está a passar é fingir. Recuando umas semanas no tempo, a resposta aparece nas ruas de Lisboa. Já a assistência parece real. Estar na obra e não conseguir é porque tem essa pessoa toda e tu cortar-te a estrada. Não há carro, não há caminhonete para pôr a areia.